Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje é dia de TBR no canal. Bom gente, tá chegando outubro, então, Halloween, suspense, terror, então nós resolvemos lá no grupo fazer uma mini maratona de Halloween, de terror, de suspense, enfim, como você quiser chamar. É bem informal, tá? A gente resolveu, eu optei por alguns desafios lá e a gente resolveu fazer tudo junto, alguns dos desafios. Eu vou mostrar pra vocês a TBR minha do mês todo e depois ali no final do vídeo eu explico pra vocês sobre o funcionamento da maratona de Halloween e quem tiver interesse em participar, o link pra entrar no grupo vai estar aqui embaixo, qualquer dúvida a mais que você tiver, só me chamar ou lá no grupo, enfim, ou aqui mesmo nos comentários que eu respondo pra vocês. Bom gente, eu vou começar então mostrando os dois livros que eu escolhi pros desafios mensais que o grupo também tem, né, todo mês lá no grupo do canal. Eu sorteio dois desafios pra gente estar lendo, né, livros dentro desses desafios e eu escolhi então dois livros para este mês. O primeiro desafio então era ler um livro que tem somente um nome no título, tá? Ou seja, assim, simplesmente só um nome, nada de muitas palavras no título, só uma palavra no título. E aí ficou o livro Suicidas do Rafael Montes que eu escolhi. Eu já tinha feito uma meta, acho que eu não falei aqui no canal ainda, mas eu fiz uma meta de ler um nacional por mês neste ano, agora em setembro eu li três nacionais, bati o recorde, então já resolvi encaixar nesse desafio aqui, tanto só uma palavra no título, né, Suicidas, como também ali nos nacionais, então estou tranquila quanto a isso. E aí o outro desafio era ler um livro que se passa em outro universo, enfim, uma distopia, uma ficção científica, onde os protagonistas vivem em um mundo diferente do que o nosso, por mais que às vezes seja dentro do nosso mundo, mas com regras diferentes, politicagem diferente, enfim, vale também. E para este desafio eu escolhi o livro Três Coroas Negras, da Kenderry Blake. Por que Três Coroas Negras? Porque eu preciso começar a ler, enfim, fantasias e coisas afins. E vi algumas pessoas falando bem recentemente aqui no YouTube também, resolvi começar por esse. Também vou falar para vocês que é porque ele é curtinho, né, e vocês vão ver minha TBR como é que tá, gente, vocês estão entendendo. Então eu preciso de livros mais curtos para conseguir dar conta de tudo. Bom, finalizando então, né, os desafios, então, de lá do canal, tem o outro desafio, a outra, enfim, leitura conjunta que a gente faz também, que é o de Serial Killers, né, acho que vocês já sabem, já falei vários vídeos aqui no canal. E no mês de outubro nós leremos o livro Favores Vulgares, a história real do homem que matou o Gianni Versace, da Mary North. Enfim, a gente vai estar dividindo os capítulos certinho por semana, debatendo, como já acontece faz dois meses, está dando super certo, então eu tô bem feliz. Espero que esse livro seja tão bom quanto foi o Casos de Família pra gente, né, que deu um debate legal, deu muita reflexão. Foi muito legal mesmo participar com o grupo Meninas, que me apoiam, continuem me apoiando, vamos juntas nisso aí. Enfim, tá dando reflexo aqui da janela, né. E então, no mês de outubro, leremos, enfim, isso aqui. E aí, o único livro que eu escolhi fora de qualquer desafio, fora da maratona, é um livro que eu combinei de ler com a Vivi, faz um tempão, né, Vivi? Mas esse mês a gente vai ler, tá, que é o livro Uma Dama Fora dos Padrões, da Julia Quinn. Amiga, esse mês vai, pelo amor de Deus, já separa o seu aí, porque a gente vai ler junto. É o único livro que eu escolhi de fora. Eu resolvi também optar por ler agora esse mês, porque dentre tantos livros pesados que vocês perceberam que eu escolhi, né, acho que eu preciso de um pouquinho mais leve. Enfim, então vamos lá, amiga, ler juntos e debater também sobre esse livro. Agora, sobre a maratona lá do Halloween. O que que acontece, gente? Eu propus cinco desafios lá pra gente estar lendo dentro de 15 dias, tá? O maratona, então, vai começar no dia 15 de outubro e vai até o dia 31. Temos aí 16 dias pra gente estar lendo, né. Dentro desses 16 dias a gente vai fazer sprints juntos, maratona de 24 horas, lendo o máximo que conseguir dentro desses 15 dias. E aí, então, eu propus cinco desafios. Eu escolhi um livro pra cada desafio, só que eu sei que eu não vou ler todos. Então, assim, eu vou deixar os livros separadinhos, vou mostrar pra vocês os livros e os desafios. Vai estar tudo escrito aqui embaixo também, os desafios, enfim. E aí, o que que acontece, gente? Eu não vou ler todos, mas eu escolhi um pra cada um, porque caso eu quiser trocar no meio da maratona, enfim, eu posso trocar sem aquele peso na consciência, tá? Eu sei que desses aqui eu vou ler três, que já são certeza que são os que eu escolhi mesmo pra ler. E os outros dois, a gente vai conversando no decorrer da maratona. Então, vamos lá. O primeiro desafio que tem proposto é ler um livro que tenha sangue ou na capa ou no título, ok? Tem que ter, então, algum tipo de sangue no desenho da capa ou no nome mesmo do título do livro. E pra esse eu escolhi o livro Filhos de Sangue e Osso, da Tomy Adeyemi. Tomy Adeyemi, enfim. Ele não é terror nem suspense, ele é uma fantasia enorme, por sinal, tá, gente? Mas eu tava olhando aqui em relação ao que tem com sangue na minha estante e tudo mais. Esse aqui foi o que mais me interessou de ler. Mas, como eu falei, esse aqui não está naquelas que são as minhas três prioridades. Se der tempo, eu leio. Se eu gostar, eu leio. Se eu não gostar, também eu paro. E dou continuidade com as outras coisas pra não ficar me forçando. Então, é uma opção, né? Ai, nem repara que tu vai colocando tudo aqui, gente. Aí, o outro é ler um livro que foi adaptado, então, para o cinema, pra TV em forma de suspense ou terror. E pra este daí, eu escolhi o livro Empty View, do Jay Anson. Eu sei que tem um filme, né, disso aqui, que as meninas até do Grupo Chame falaram que é de um negócio de exorcismo dentro da casa. Enfim, tem uma pessoa possuída, uns espíritos. Meu Deus, tô morrendo de medo. Mas, esse aqui é o que eu dei certeza que eu vou ler, que eu vou dar prioridade. Porque, inclusive, eu ia colocar ele no desafio de uma palavra lá pro canal, né? No desafio do grupo do canal. Mas, resolvi trocar pra poder encaixar o nacional lá. Então, nesse daqui vai para a adaptação. Eu pensei em pegar um dos Stephen King, o Cemitério, o It, mas é muito grande. Então, assim, não dou conta. Eu prefiro pegar um pequenininho, que eu sei que eu dou conta. E aí, o próximo desafio de número 3. Então, ele era um livro que tem um serial killer na história. Agora, pode ser ficção ou não ficção. Aí, fica opcional pra vocês. Se vocês quiserem ler livros que não são ficções, aqueles documentários, enfim, que a gente já, inclusive, lê lá no grupo de serial killers, pode ler também. Mas, eu escolhi pra esse o livro Unidunité, do M.J. Arlige. Enfim, já tem o segundo livro dessa série lançada. Eu sei que é a série de um detetive que vai estar atrás desse assassino aqui, Unidunité, que eu acho que é o serial killer. Gente, a letra é enorme. Olha que delícia! Enfim, esse aqui também é a minha prioridade. É esse o MTVU e o que eu vou mostrar agora são as minhas prioridades. Os outros vão lendo conforme dá. Então, o desafio de número 4 é ler um livro com lobisomem, fantasma, vampiro, coisas que podem ser caracterizadas como fantasia dentro, né, de uma festa de Halloween, por exemplo. E pra esse desafio, eu e algumas outras meninas do grupo vamos arriscar e ler o livro Vida e Morte, da Stephanie Meyer, que é basicamente o livro Crepúsculo invertido, né, contando a história como se fosse inversa. A vampira é a Bela e o Edward é o moçinho que vai chegar na cidade. Gente, eu tô tão curiosa, porque assim, todo mundo fala mal. Todo mundo odiou esse livro. Lá no grupo, inclusive, várias meninas, ah, esse livro é ruim, eu li ano passado, esse livro é ruim, mas eu quero ler. E assim, inclusive eu falei com as meninas que a gente ia matar a saudade de Crepúsculo todas juntas, a gente vai até fazer um grupo de leitura pra esse livro, porque acho que precisa, né, pra gente tá conversando sobre o livro, debatendo. E assim, lembrando os sentimentos de infância, de juventude, porque, gente, foi esse livrinho aqui que fez eu começar a ler, que ser leitora. Então, assim, eu devo muito a ele, então, assim, nada como homenagear lendo este outro livro aqui, dentro desse desafio. Acho que vai dar super certo, ele é grandinho, né, ele tem as suas 400 páginas, mas acho que vai ser uma leitura bem legal. E por último era ler um conto de terror, um conto de suspense. E daí, pra este desafio, eu ia esperar outro livro chegar, que eu comprei o livro de contos do Edgar Allan Poe. Pô, hein, lembrei que chegou aqui em casa recentemente este livro do Dark Side, que é Medo Imortal, que são contos de autores nacionais de terror. Então, eu vou abrir aqui aleatoriamente, escolher um conto para ler e ler para maratona. Esse aqui também eu acho que, eu não ia dar prioridade, mas acho que dá tempo, dá pra eu fazer assim, porque é só um conto, então, assim, não vai ser tão grande. E, gente, essa edição está esplêndida, eu acho que até merece, assim, que seja uma prioridade, porque, meu Deus, olha que coisa mais linda isso, gente. Olha isso. Maravilhoso. Bom, gente, então, essa é a minha TBR. Eu confesso que, se caso eu não estiver me adaptando a ela, como vocês sabem que às vezes acontece, eu não vou ler tudo que tem aqui, vou trocar livros no meio da maratona, livros no meio do mês, eu acho que não tem problema. O que importa é a gente estar lendo, né? E lembrando a vocês que, se vocês tiverem interesse de comprar qualquer um desses livros, os links de compra pelo site da Amazon estarão aqui embaixo no box de informações. E comprando por esse link, vocês ajudam muito com o crescimento do canal. Se gostou do vídeo, deixa o seu like aí, que me ajuda na divulgação. E se inscreve no canal, se não for inscrito ainda, que logo, logo saem mais atualizações pra vocês. Nos vemos em breve. Beijinhos. Tchau, tchau.